Antes do intervalo comercial, a Chiara fez uma revelação para o público que ninguém sabia. Com essa carinha dela de garota, ela já tem 36 anos de idade, um monte de experiência. Aliás, carreira desde os 8 anos de idade. Ou seja, já fiz a conta rápida aqui da 28 anos de carreira artística, não é? É um tempinho, né? Bastante, olha. E com essa cara de bebê. E você que só tem 28 anos, que é o tempo da carreira dela? Tenho 18, tenho 18. Não vai escapar da pergunta mais. Assim começa uma crítica no Caderno Ilustrada de 2013 sobre um musical em que você trabalhou. Rock in Rio, o musical, inova ao transformar o gênero em veículo de marketing. Não incomoda um ator trabalhar numa peça que tenha esse tipo de apelo? Eu tenho dúvida, na verdade, se o musical se transformou. Talvez fosse esse o objetivo, né? Talvez muito objetivo fosse... Não, não, mas é porque era uma peça do Rock in Rio, né? Então acho que por isso consideravam ele como um subproduto do evento. Eu acho que talvez até fosse, né? Talvez até fosse esse o objetivo. Mas os profissionais envolvidos, né? Eu acho que por isso é que não me incomoda. Os profissionais envolvidos eram tão talentosos e tão... O apelo artístico de cada um era tão grande, né? O diretor era o João Fonseca. O autor era o Rodrigo Nogueira. Aí tinha eu, tinha Hugo Bonemer e Yasmin Gombleves, que só atores que estão, de certa maneira, aí, linkados, né? E trabalhando, né? Relacionados ao fazer artístico, que mesmo que esse fosse o objetivo da peça, ela acabou se tornando outra coisa, assim, né? E eu tenho pra mim que um bom ator ou um bom artista vai fazer sempre um excelente trabalho, independente da plataforma que ele esteja atuando. É isso. Muito bem. Aplausos